Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Há dois problemas complexos de solução difícil na escola pública. Nascem cada vez menos crianças e as universidades formam cada vez menos professores. Poderíamos erróneamente supor, porque nascem menos crianças, precisamos de menos professores, e que aqueles dois problemas se dissolviam num só e um e outro deixariam de existir. Mas a realidade não é bem assim. As famílias têm menos filhos e os jovens portugueses emigram aos milhares porque o país, o mercado de trabalho e a política salarial não são garantia de qualidade de vida e de realização pessoal e profissional. Os jovens na universidade não optam pela via do ensino porque a carreira docente é muito exigente e mal remunerada e o estatuto social do professor perdeu-se irremediavelmente. Por isso, alunos e professores são hoje um bem cada vez mais escasso. E isto faz com que tenhamos uma escola pública em permanente degradação. Já são mais os problemas que a vontade política para o resolver. Falta autonomia às escolas, autoridade aos professores, disciplina nas salas, segurança no recreio, exigência nos programas pedagógicos, dedicação aos alunos e estratégias de ensino alternativas e versáteis. Falta exames e falta avaliação permanente da qualidade do ensino da escola pública e dos seus conteúdos pedagógicos. Os pais que podem colocam os filhos no privado. A escola pública perdeu para a escola privada mais de 400 mil alunos nas duas últimas décadas. Ou, em explicações, desde o ensino básico às principais disciplinas. A escola privada paga e paga-se melhor. Escolhe, acolhe e contrata os melhores. Asegura sucesso e oportunidades. A escola pública está cada vez mais pobre. Menos professores, menos motivação e menos tempo para os alunos. Menos alunos e quadros sociais mais desfavoráveis. Menos interesse, mais insucesso, menos oportunidades. A esquerda anda há 15 anos loucamente apaixonada pela educação. E o que fizeram? Fizeram tudo, mas mesmo tudo, para deixar tudo na mesma. Na falta de coragem política, optaram sempre por adiar os problemas de sempre, escondendo-os atrás de novos problemas. O insucesso, o desentresse, a indisciplina e o abandono escolar foram combatidos como paliativos. Mais ensino obrigatório, menor grau de exigência, menor retenção, mais burocratização da função de professor, muitos estudos e grupos de trabalho, modernização inoperante e experimentação inconsequente. Entretanto, dentro dos edifícios e equipamentos grandiosos, continuam a destruir a escola pública. Disse.